Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa, todo mundo me chama de Isa, Isabela Guides, e hoje eu vou falar sobre como converter conteúdo em venda. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero falar brevemente sobre mim, sobre meus negócios. Eu criei a Illustrali, que é o meu e-commerce de papelaria, ela é minha empresa, e a gente gosta de chamar a Illustrali de papelaria nada óbvia para pessoas nada óbvias. E por que a gente chama assim? Porque a gente cria produtos que a gente considera diferentões, é o que a gente chama de nosso diferencial. A gente começou sendo somente papelaria, vendendo somente itens de papelaria, mas hoje em dia nós não somos somente uma papelaria. Então, hoje em dia a gente não se chama mais papelaria nada óbvia, e falamos que vendemos custa-funly, apenas coisas legais, divertidas. Então, aqui do lado eu coloquei a foto de uma nécessaire para representar que hoje em dia não vendemos somente itens de papelaria, mas tudo que representa esse universo da marca colorido e divertido, nós vendemos. Aqui do lado tem uma foto minha, eu, Isabela, tenho 22 anos, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. E além da Illustrali, eu criei a minha segunda empresa, que é o Coolmers. E eu criei o Coolmers, que foi justamente para eu conseguir ajudar as pessoas com tudo que eu construí com a Illustrali. Eu tenho a Illustrali há quatro anos, e depois desses três anos que eu tive a Illustrali, muita gente começou a pedir dicas de o que eu fazia que dava certo na Illustrali, o que eu achava que eu podia dar de dica para quem estava começando. E eu decidi criar o Coolmers justamente para compartilhar essas dicas com o pessoal, para compartilhar tudo o que eu sabia, tudo o que eu queria ensinar, estratégias de marketing, branding, estratégias digitais, tudo sobre e-commerce, lançamento, produtos físicos, experiência do consumidor, embalagem. E aqui do lado, eu coloquei alguns dos posts que a gente já fez no Coolmers, então, para vocês entenderem que a gente cria posts super diferentões para ajudar as pessoas que têm seus próprios negócios. Então, hoje em dia, a gente vende e-books, cursos, desafios, vários produtos assim para ajudar as pessoas. Enfim, essas são minhas duas empresas, e o Coolmers eu validei através da minha outra empresa, a Illustrali. Bom, para começar, para introduzir toda essa palestra, essa aula aqui com vocês, que é sobre conteúdo, a gente precisa primeiro falar sobre o poder da internet. A internet, ela pode ser, e ela deve ser, a sua maior fonte de, a sua maior vitrine, basicamente. Porque a internet, ela atinge muito mais pessoas do que se você estiver somente no físico, por exemplo. Se você tem uma loja física, você consegue atingir somente as pessoas que vivem perto da sua loja física, pessoas da mesma cidade ou de cidades próximas. Já o online, você consegue atingir pessoas não só de cidades diferentes, mas de estados diferentes e até de países diferentes. Então, o poder da internet é muito gigantesco. Você atinge um número muito maior de pessoas. Então, isso faz com que você seja mais reconhecido. E assim como eu disse no tópico 3, ele te ajuda a agregar para a sua marca. Então, ele, o que você não mostraria no físico, você pode mostrar no digital. O físico, ele te limita bastante. Então, por exemplo, no físico, você vai vender o seu produto. Seja lá o que for, um item de gastronomia, um doce, ou uma roupa, ou um item de papelaria. Você só tem aquilo para vender e para mostrar. E você tem a sua loja física. Você não tem como mostrar muito para o seu consumidor, para o seu cliente. Você só tem aquilo que é. Você tem o seu produto, você tem a sua loja e mais nada. Com a internet, você pode escalar isso. Você pode mostrar para o seu consumidor tudo o que sua marca é, tudo o que sua marca construiu, tudo o que envolve a sua marca. Então, esse é o poder da internet. Fazer com que você consiga agregar muitos valores para a sua marca através desse seu potencial de atingir muitas pessoas. E não importa que o seu negócio seja 100% físico. É muito importante que você esteja no digital. Mesmo se for para você divulgar o seu negócio físico. Então, é claro que se você vende online, você consegue vender para muitas pessoas. Muito mais pessoas, né? Porque, como eu disse, você pode vender para pessoas de outros estados. De pessoas que moram muito mais longe de você. Óbvio. E quando você vende para pessoas na loja física, é somente pessoas que moram perto. Mas, se você tem só um negócio físico, você consegue escalar ele tendo uma divulgação no digital. Então, você mostrar como é a sua loja, como ela funciona, onde ela está, o que você vende. Então, através do digital, você também consegue escalar o físico. Então, é para todo mundo digital, não só para quem vende online. A criação de conteúdo, ela pode te ajudar justamente com isso de fazer o seu negócio crescer. Ele sendo físico ou 100% online. Então, primeiro eu quero te explicar o que é conteúdo. O conteúdo, ele é tudo que vai fazer com que as pessoas conheçam mais sobre sua marca. Conheçam mais sobre seus produtos. E tudo isso, fazer com que isso agregue muito valor para a sua marca no geral. Vai fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a sua marca. Vai fazer com que as pessoas conheçam mais sobre tudo, o universo da sua marca. Então, o que no físico, só no físico, você teria o óbvio, eu vendo isso e pronto. No digital, criando conteúdo, você pode falar que você vende isso. E que o produto é assim. E que ele é vendido por tanto. E que ele é vendido assim porque ele é feito de tal forma. Então, quando você cria conteúdo no digital, você pode explorar muito mais através do conteúdo. Agregar muito valor com o conteúdo. E você pode criar conteúdo através de vários veículos, né? O conteúdo, ele pode não estar somente no Instagram. Porque todo mundo, quando fala de criação de conteúdo, acha que é só no Instagram, né? Mas o conteúdo pode ser em várias redes sociais. Pode ser no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Telegram. E cada rede social tem um intuito diferente de criação de conteúdo. Por exemplo, o TikTok, ele é uma criação de conteúdo de vídeos curtos. Vídeos rápidos. Então, você tem que cativar a atenção das pessoas com 15 segundos, menos segundos. E entreter as pessoas. É um tipo muito diferente de rede social. Já o Instagram, as pessoas estão lá para acompanhar o estilo de vida das pessoas. Ver fotos. É muito sobre fotos. Mas hoje em dia, está sendo mais sobre vídeos também, né? Porque está sendo uma rede social diretamente uma concorrente do TikTok. Depois, temos o Twitter. Que é outra rede social extremamente diferente. Que é para frases curtas. Como você está se sentindo. É tudo sobre trechos curtos. E o Telegram, que é outro tipo de rede social também. Super diferente. Nem todo mundo usa. Mas que muita gente tem usado para colocar lista VIP. Informações extras, confidenciais sobre a marca, sabe? Para como se fosse um email marketing, só que diferenciado. Então, uma coisa muito importante para você entender. É que você não precisa estar em todas essas redes sociais. Você precisa entender em qual rede social a sua audiência está. Porque você não precisa estar criando conteúdo no TikTok, no Instagram, no Twitter e no Telegram. Você tem que criar conteúdo onde faz sentido criar conteúdo. Então, não é simplesmente falar. Vou atirar para todos os lados. E vou criar conteúdo onde quer que seja. Não, o conteúdo tem que ser criado onde faz sentido ele ser criado. E aqui, eu coloquei também a importância e vantagens de criar conteúdo na internet. Isso pode gerar uma conexão com as pessoas. Quando você não cria conteúdo, a pessoa só vai consumir de você e pronto. Se você só posta produtos, se você só vende produtos, se você só está interessado em vender. E só isso, o óbvio, sem criar conteúdo irrelevante, coisas importantes, coisas relevantes sobre a sua marca. A pessoa vai consumir de você e acabou ali o relacionamento. Ela comprou e pronto. Agora, quando você cria conteúdo sobre a sua marca, sobre os bastidores. Quando você fala sobre o que você vende. Quando você fala sobre a sua marca. Tudo isso, você começa a gerar uma identificação com as pessoas. Você começa a fazer com que as pessoas tenham curiosidade sobre a sua marca. E isso é muito potente. Porque você deixa de ser somente aquela marca que a pessoa quer comprar. E só aquela lojinha. E passa a ser aquela marca que a pessoa admira. Que ela conhece a história. Que ela gosta de acompanhar, sabe? Então, a importância, a relevância da criação de conteúdo. É justamente isso de você conseguir ser relevante na vida das pessoas. Tudo isso através da criação de conteúdo. E aqui eu coloquei. Você precisa criar exatamente o que eu estava falando antes. Você precisa criar conteúdo onde sua audiência está. E não em todas as redes sociais que existem. Só porque isso vai atingir mais pessoas. Tem muita gente que acha que... Por que é importante fazer conteúdo? Estar criando conteúdo, vídeos. Para estar atingindo mais pessoas? A pessoa tem que estar em todas as redes sociais. E não é bem assim. Não é só porque você tem uma marca que ela deve estar no TikTok. Que ela deve estar no Twitter. Que ela deve estar no Telegram, por exemplo. Não. Se você conhece um pouco do TikTok, você vai saber que o TikTok é uma rede social de vídeos curtos, como eu disse. E ele tem um estilo, um conceito diferente de qual é o conceito do vídeo. Qual tipo de vídeo as pessoas gostam de assistir por lá. De repente, você vai entrar no TikTok. Você vai, sua marca vai entrar no TikTok para criar vídeos. E a sua audiência não está lá. Você vai estar criando conteúdo para quem não vai assistir. Então, você vai criar conteúdo sobre sua marca. Você vai falar sobre o que você vende. Sendo que quem vai assistir não tem interesse nisso. Ou, por exemplo, o Twitter. O Twitter é uma rede social, como eu disse, de frases curtas. Onde as pessoas se comunicam de uma forma mais despojada. Costuma ser uma rede social onde as pessoas falam muita... Não é uma regra, mas muita gente fala muita besteira. Então, quando você vê uma marca no Twitter, elas são marcas bem despojadas mesmo. Por exemplo, a Netflix no Twitter, ela usa dessa rede social. Ela usa dessa rede social para conseguir se aproximar da audiência. Então, conversar de um jeito mais próximo das pessoas. Conversar de um jeito mais humanizado. Com as pessoas. Então, você não vai ter aquela frase mais formal da Netflix. Você não vai ter aquele atendimento muito formal e muito engessado. Não. Você vai ver eles conversando de uma foto mais... De uma forma mais despojada. De uma forma mais humanizada. E o Twitter serve para isso. Para ter essa humanização. Esse contato mais próximo com a audiência. Sabe? Então, se você não tem esse tipo de relacionamento com a sua audiência. De você se querer ser mais próximo. De você ter essa comunicação. Esse tom de voz mais despojado. De você querer conversar mais próximo da sua audiência. Não faz muito sentido você estar no Twitter. Então, como eu disse. Não é toda a rede social que você precisa estar. A rede social que você precisa estar. É a rede social que faz sentido você estar. Ah, outra coisa importante é sobre você conhecer a sua persona. O que é persona? A persona é a representação do seu cliente ideal. Então, por exemplo. Desculpa pelo áudio do fundo. A persona da minha marca Ilustrale. Se eu considero a Ilustrale uma marca diferentona. Se eu considero a Ilustrale uma marca super descolada. Onde é tudo colorido, sabe? Eu vou querer que quem consuma da Ilustrale. Tenha um estilo de vida parecido com o estilo de vida da marca. Uma pessoa que vai querer se vestir de um jeito mais descolado. Uma pessoa que vai querer usar cores super coloridas em tudo. No quarto, na parede, nas roupas, na maquiagem. Em tudo. Então, quando a gente fala de persona. A gente cria a representação do nosso cliente ideal. Então, por exemplo. Eu quero que a persona da Ilustrale seja uma pessoa diferentona. Uma pessoa ousada. Uma pessoa que ela fala de um jeito específico. Que ela assiste séries específicas. Que ela conversa de um jeito específico. Então, quando você começa a nichar bastante esse tipo de informação. A pensar na representação da sua persona. Como com várias características. Quando você começa a pensar na persona como uma pessoa com várias personalidades. Você vai conseguir atingir essas pessoas que são parecidas com essa persona. Com mais facilidade. Então, quando você tem uma persona para a sua marca. De você saber quem você quer atingir. Você vai saber aonde essa persona sua está em redes sociais. A persona da sua marca. Ela utiliza o TikTok. A persona da sua marca está no Twitter. Então, quando você cria uma persona. Que ela é mais concreta. Você conseguiu desenvolver ela certinho. Ela está no Twitter. Ela consome muito o TikTok. E tal. Esse tipo de coisa. Você vai conseguir saber se criar conteúdo no TikTok. É uma boa, entendeu? Então, você criar a sua persona. A persona da sua marca. É extremamente importante na hora de criar conteúdo. Porque você vai criar conteúdo pensando nessa persona. Será que esse conteúdo que eu estou criando. A minha persona vai gostar? As pessoas que vão me seguir. Elas vão se identificar com esse tipo de conteúdo? Porque a ideia é você atingir exatamente as pessoas que você quer atingir. As pessoas com as personalidades que você pensa. As pessoas com a personalidade que você criou na sua cabeça. Que gostam das coisas que você pensou que elas deveriam gostar. Entendeu? Tudo isso porque é a personalidade da sua marca. Então, isso é basicamente a persona. E é assim que ela te ajudaria a te ajudar com o conteúdo, basicamente. E aqui, eu falei sobre como você pode utilizar do conteúdo para te ajudar a fugir do feed vitrine. Bom, o que é um feed vitrine? Isso é uma coisa que muita, muita, muita gente tem dúvida. E muita gente não consegue fugir. Os empreendedores, né? Que vão criar conteúdo no Instagram. Que vão criar conteúdo no Instagram. E não sabem como fugir desse feed vitrine. O feed vitrine é basicamente aquele feed no Instagram que ele parece um catálogo. Ele é um catálogo como se fosse uma revista. Quando você abre uma revista, você só vê produto. Vê o produto, quanto ele custa. E você vai virando as páginas e só tem produto, produto, produto. E um feed vitrine é um feed que só tem produto. Você vai parecer que está sendo bombardeado de informações. Bombardeado de promoções. E no Instagram, a gente não quer ver isso. No Instagram, as pessoas querem se divertir. Elas querem entretenimento, né? Então, um feed vitrine é aquele feed catálogo. Que é como se fosse um feed que é uma revista. É um feed que só tem produtos. É um feed que a pessoa só se preocupa em vender. É um feed que não cria conexão com o público. Que não gera interesse. Não gera engajamento. Aí, vocês vão se perguntar. Ok, mas eu quero vender. Por que eu não posso postar a foto do meu produto? Qual que é o problema? Afinal, eu quero vender esse produto. O problema é que, quando você só posta a foto do produto, a pessoa vai até comprar o produto, ok, e acabou por aí. Quando você cria o conteúdo diferenciado, que é o motivo dessa aula aqui. Quando você cria um conteúdo que é diferente, um conteúdo humanizado, um conteúdo sobre sua marca, sobre bastidores. Eu vou até dar exemplos aqui de conteúdos para vocês entenderem. Quando você sai desse óbvio, que é o feed vitrine, as pessoas vão parar de ver você somente como aquela marca catálogo. Aquela marca que a pessoa só vai querer comprar. Ela vai ter um relacionamento com a sua marca. Ela vai querer entrar justamente no seu Instagram, porque ela quer acompanhar a sua marca. Então, vai ser uma relação de muito mais empresa com cliente. Vai ser uma relação de fãs. Uma relação de eu gosto dessa marca, eu gosto de acompanhar. É uma relação de eu quero muito comprar dessa marca, porque eu tenho um relacionamento com essa marca. Eu gosto de ver o que essa marca cria de conteúdo para mim. E as marcas que se diferenciam no mercado são justamente essas marcas que saem do óbvio. Essas marcas que não estão se preocupando só com vender. E pera lá, o que eu quero falar é que justamente quando você para de fazer isso, de só se preocupar em vender, isso consequentemente faz com que você venda mais. O conteúdo diferenciado, em que você não está só focado em vender, consequentemente faz com que você venda mais. O conteúdo diferenciado, em que você venda mais.